Música Álgebra questão 17 Olha só, para números reais A e B Estamos fazendo um problema de álgebra Para números reais A e B O valor mínimo dessa expressão aqui É 3, 0, 4, menos 13 Vamos anotar essa expressão aqui Olha só, o que pode ser isso? Claro, cada valor de A e cada valor de B Você vai ter um valor diferente Para essa expressão, né? E o problema aqui é que você descubra Qual é o valor mínimo Que essa expressão vai ter Olha só, isso aqui é um polinômio Do segundo grau Se fosse um polinômio com uma variável só Seria fácil Seria um problema de trinômio do segundo grau Você sabe achar O mínimo e o máximo Se tiver máximo, né? Ou se tiver mínimo De um trinômio do segundo grau Por exemplo, se fosse um negócio assim Qual é o valor mínimo dessa expressão aqui? X ao quadrado Menos 4X Mais 7 Qual o valor mínimo disso aqui? Aí você vai ver Ah, isso aqui é um trinômio do segundo grau É um trinômio do segundo grau O gráfico dele é assim Com a concavidade voltada para cima Né? Ele tem Um mínimo E esse mínimo aqui Tem um jeito de calcular Como é que é mesmo Que a gente acha esse mínimo? É menos delta sobre 4A Isso se fosse com uma variável Mas aqui está com duas variáveis, né? Como é que eu faço com duas variáveis? Vou fazer o seguinte aqui Para a gente não se confundir, tá? Eu vou trocar o nome dessas letras aqui Eu vou chamar o A de X E vou chamar o B de Y Vai ficar assim É necessário fazer isso? Não Não é Você pode trabalhar com A e B É só que normalmente Eu uso o A e o B Para parâmetros fixos, né? Ou então para Os coeficientes da equação de segundo grau Eu chamo de A, B e C Né? E eu uso Quando eu quero usar uma variável Eu uso X, Y Uma variável real Para não me confundir Tá? Então eu só troquei o nome da letra aqui Mas isso não é necessário Então olha só Imagine que isso aqui é um trinômio do segundo grau Mas o problema é que ele está com duas variáveis Vamos fazer o seguinte Vamos considerar Apenas o X variando E vamos considerar o Y fixo Então vamos fazer o seguinte Fixando O Y É como se o Y passasse a ser um número constante Tá? Um valor constante Sendo assim Se eu deixar o Y como se fosse uma constante Esse trinômio Vai ser um trinômio do segundo grau Em X O X Que é a variável Então vamos escrever assim Esse trinômio ficaria X ao quadrado Esse é o termo em X ao quadrado Cadê o termo em X? Tá aqui O termo em X é isso aqui Menos 4Y Vezes X E o termo que não tem X Seria o termo independente É todo mundo que não tem X Que é isso aqui 7Y ao quadrado Menos 6Y Mais 3 Tá? Então isso aqui é um trinômio Do segundo grau Em X Onde isso aqui é considerado Uma constante Calma que depois eu vou mexer Nessa constante aqui Olha, então se isso aqui For um trinômio Do segundo grau em X Que tipo de trinômio é esse? É um trinômio Que tem o coeficiente de X ao quadrado Positivo Então ele tem uma concavidade Voltada para cima Igual esse aqui Então ele tem um mínimo Ele tem um mínimo E como é que a gente calcula Esse mínimo? É menos delta sobre 4A Menos delta sobre 4A Mas esse A aqui Não é esse A daqui não É o A da equação É o A coeficiente de X ao quadrado Tá? Então vamos calcular o delta aqui Ó O mínimo vai ser Menos delta sobre 4A Então vamos embora Menos Delta É B ao quadrado O B no caso é Menos 4Y Então vai ficar 16Y ao quadrado B ao quadrado Menos 4AC 4 vezes 1 Vezes o C Que é isso aqui 7Y ao quadrado Menos 6Y Mais 3 Isso é o C Do nosso trinômio Sobre 4A No caso 4A É 4 mesmo É... Eu posso simplificar Todo mundo aqui por 4, né? Esse 16 vai dividir por 4 E esse 4 também Vai sumir esse 4 Então vai ficar assim 4Y ao quadrado Não esquece que eu eliminei o deminador Mas esse sinal negativo É de todo mundo Não é só do Do 4Y ao quadrado Então vai ficar menos Parênteses 4Y ao quadrado Menos isso aqui Isso aqui vai ficar 7Y ao quadrado Menos 6Y Mais 3 Quanto é que vai dar isso? Bom, vamos trocar o sinal de todo mundo que está aqui dentro, né? Aqui vira mais Você aqui vai virar menos E você vira mais Então isso aqui vai ficar 7Y ao quadrado Menos 4Y ao quadrado Isso aqui vai ficar 3Y ao quadrado Aqui a gente vai ter Menos 6Y Com esse mais Vai ficar menos 6Y Mais 3 Pronto Esse é o valor mínimo Para um dado Y Quer dizer Qualquer valor de Y Que você der Para saber o mínimo Esse valor mínimo Vai ser dado por essa conta aqui Não importa o X Claro O X tem até como você descobrir Né? É como se fosse Você descobrir o X do vértice aqui Que é Menos B sobre 2A O menos B sobre 2A É o X do vértice, né? E o Y do vértice É menos delta sobre 4A Mas eu não quero saber o valor do X Eu quero saber o mínimo Tá? Então Cada Y vai te dar um mínimo diferente Agora Qual é o menor desses mínimos? O menor desses mínimos Vai acontecer Quando essa expressão aqui For mínima Ou seja Qual é o valor de Y Que vai te dar O mínimo dessa expressão? É o mínimo dos mínimos Esse mínimo Vai ser o menos delta sobre 4A Dessa expressão aqui Então fazendo o menos delta sobre 4A Dessa expressão Vamos lá Menos delta É B ao quadrado 36 Menos 4 vezes 3 vezes 3 Sobre 4A 4 vezes 3 Que dá 12 E agora Olha isso aqui 36 Menos Isso aqui vai dar 36 também, né? 4 vezes 3 vezes 3 Vai dar 36 3 vezes 3 9 Vezes 4 36 Então esse delta aqui É 36 Menos 36 Que é 0 Então menos 0 Sobre 12 Ou seja Esse menos delta sobre 4A Vai dar 0 Então o mínimo do mínimo Dessas expressões aí É 0 0 Olha aqui, ó Resposta correta Letra B de Bravo Vezes 4